A CIDADE NO BRASIL Vou ver se o Moisés, mas o Davi aprende Davi é capaz que aprende, o Moisés não Eu fiz o corrupinho Eu fiz o corrupinho pra ele, ele não deu conta O Davi faz um instantinho e aprendeu Tocar o corrupinho O Moisés não aprendeu não Moisés é só celular Celular não deixa ele aprender nada não Como é que passa aqui? Aí eu tava Vamos ensinar a enrolar a corda aí vai Ensinando como é que enrola a corda aí Papai tá ensinando a mamãe rodar pião aqui Tá amarrado No nome de Jesus Agora eu que vou Tem um velho que passa aqui Eu tava com ele ali Ele viu pro rapaz Que isso? Mas fora tá caindo a cadeira Tá ficando velho, vai ficando sambando Vamos lá O que ele tá ruim Igual é no que, gringinho? Não mãe, vai com o Ian 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 Essa buzina ligada Ai Mas tem que botar a máscara que senão a polícia brinca Esse aqui quando eu era menino Lá entrei Maria Tem que matar eu Ian, você vai ver ele Com a mar eus A bairro Que apa, barro está Para ou não? Para E ele from reference Ele Starkia muito É realmente Porque aí éio Pera só vai, eu vou filmar vocês saindo, né? A gente faz uma roda no chão, marco uma roda, nós marcarmos na poeira com o pé, aí tem que jogar o peão, se o peão ficar dentro da roda, aí eu vou jogar o meu peão pra acertar no peão que tá dentro da roda pra tirar ele da roda, se eu tirar ele da roda na minha jogada, o peão que eu tiro da roda é meu. Mas tem que botar a molecada aqui de cocauzinho pra poder brincar, ensinar o povo. Aí o peão que saiu da roda era meu, né? Então ninguém queria ficar dentro da roda, você tinha que bater pra não jogar dentro da roda, pra acertar o peão que tava lá, mas o seu não podia cair lá dentro, se eu caísse lá dentro, aí juntava os peões mais bonitos que tinha, nós pintávamos, os mais bonitos, a turma juntava em cima dele que virava um trem, aí eu só via o peão colocando no peão da gente, eu arrumei uma vez, eu não sei onde é que eu arrumei ele, arrumava um pra mim lá, feita eroeira, mas ele não, os outros rachavam tudo e o meu não rachava de jeito nenhum, a turma ficava tudo doido em cima dele lá. Aqui os meninos estão começando a rodar as pipas de novo, as pipas estão começando tudo de novo e os meninos não brincam de peão. Olha lá. Essa foi bem enrugada, aquela aqui, as outras foram mal enrugadas. Essa aqui tá limpezinha, ó. Tá escuro, mas tá vendo que ela tá retinha agora, alinhadinha. Tá escuro. Temer. 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 Entender. Temer. Temer. Acertado. Temer. Temer. gente já tá de noite esperando meu pai chegando aqui filmar ele, vamos ver se eu consigo filmar ele aqui andando de minibug eu acho que ele foi daqui lá, de segunda e dando a sete, ele saiu dando sete quer dizer que dando sete aí bom galera, acabou o domingão aqui, sete horas e trinta e três minutos, acabei de chegar em casa agora andei, hoje eu tirei a barriga da miséria, viu, hoje eu escapulhi da quarentena nós tá desde duas, três, três horas, desde a hora, faz hora que nós tá na rua e eu já fui em três pontos, já passei de bug, já fui rodar meu pai, eu fui ver meu pai rodando pião coisa que eu já tentei muitas vezes, nunca consegui, né, tava bom, nós passeamos bastante hoje hoje foi dia de rolê mesmo eu já tô em casa agora, agora eu vou tomar um banho, né, pra mim poder jantar, descansar e é isso aí, então eu tô finalizando aqui e agora é editar esse material durante a semana e agora eu vou fazer um vídeo novo deixa eu ver que dia eu acho que quarta-feira eu vou ter um tempinho que eu marquei um compromisso com um rapaz ali e eu vou tá fazendo um vídeo novo na quarta-feira talvez eu faça um antes, se sobrar um tempo mas na quarta-feira eu vou ter que fazer um vídeo novo sim que é quarta-feira que eu vou botar o som no meu bug, tá? aí tá faltando agora só o som e o retrovisor pra finalizar mas foi muita volta, igual vocês viram aí no vídeo então é isso aí, aí eu falei assim, vou registrar isso aqui vou passear hoje, vou fazer muitos vídeos nem que eu não dou conta de editar esse tanto de vídeo mas vou passar o dia inteiro hoje filmando carreguei as câmeras tudo, carreguei o drone e falei assim, vou gastar a bateria aqui vou divertir pra botar vídeos da cidade mas a única coisa chata é que a cidade aí igual vocês viram, tá tudo deserto, né? difícil, tá chato, tá até chato mesmo e eu sei que tenho certeza que muitos lugares aí tá desse jeito também, né? e então assim, a gente sai a gente não consegue divertir direito a gente só anda mesmo, anda pra lá, anda pra cá tá super sem graça mesmo de fazer esse espaço aí mas é isso aí, eu registrei aqui porque eu gosto de registrar o dia a dia nosso aqui no município e fiz esse registro aí pra vocês verem como é que tá sendo aqui o nosso dia a dia e é isso então então eu vou tá registrando mais aí conforme as coisas forem acontecendo então obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui e um abraço pra todos vocês aí, galera e aí Obrigado.